E pra começar a semana, ó, com força total, gente, a Aline me desafiou a fazer um treino de classfits, Azinha. Coisa de louca, eu preciso tomar vergonha na cara e voltar a amar. Prometo que segunda-feira em diante eu meto o pé na jaca. Tu vai se inspirar agora, gente, na telinha de vocês. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Geração é Fishing, geração é saúde, geração é quem, ó? A Aline, que tá aqui já no treino. Gente, ela que sai da TV, porque ela é repórter também, já vem direto pro treino. Eu quero essa força de vontade. E é por isso que eu tô aqui hoje, pra mostrar um pouco dessa rotina dela. E, Aline, rapaz, tá dando certo, viu, gente, esse treino. Tem quanto tempo que tu tá treinando? Ju, é um prazer estar com vocês. A Geração Gazeta tá acompanhando um dia de treino aqui da gente, do CrossFit. Já são dois anos treinando CrossFit. Eu passei uma época parada, mas agora voltei. E já fazem dois anos completos. E é uma modalidade que tá super em alta agora. Super em alta. Eu acho que quem conhece, acaba despertando aquela motivação, aquela vontade de se superar, de fazer exercícios novos e vai, vamos dizer assim, que viciando. E é todo dia, todo dia tu tá aqui, é sagrado. Então, eu vou pro trabalho de manhã, né, participo do balanço geral, como você sabe, como você citou no início, e todo fim de tarde eu tento vir. Às vezes não dá, porque sempre acontece algum imprevisto, mas eu tento vir pelo menos três vezes durante uma semana. Que legal, gente. Tá vendo? Dá pra encaixar no dia a dia, né? E a alimentação? Com certeza. Eu acho que tudo é organização. Desde os horários até a alimentação. Eu não sou uma pessoa totalmente disciplinada na alimentação, porque no fim de semana eu gosta de sair, gosta de tomar alguns drinks, de comer aquela coisinha mais gostosa e calórica, mas eu tento fazer o equilíbrio. Não exagerar. Mas futuramente, se Deus quiser, seria uma pessoa disciplinada, inclusive na alimentação. É pra isso, na verdade, que tu tá treinando, né? E apresentadora, que nem isso. Ju, falando nisso, que tal aproveitar que você veio até aqui e está toda caracterizada? Eu acho que você tem que fazer uma aula e experimentar os crossfit. Deixa eu dizer assim, o meu cinegrafista, ele vai responder por mim, né, cinegrafista? Não, sim, sim, sim. Não vai ter escolha. Vamos conhecer. Gente, isso é um desafio, então. Então, como você pode ver, a turma tá lotada. Vai ser um prazer te receber aqui. Ai, a apresentadora vai passar vergonha, gente. Mas vamos lá, né? Desafio dado é desafio aceito. Show de bola. Tchau. 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 O negócio aqui é pesado, né? O que é, na verdade, o CrossFit? Então, o CrossFit é uma modalidade de condicionamento físico e força, que visa melhorar todas as capacidades físicas do ser humano ou de quem o pratica. Que legal, gente. E aí, passei no teste? Passou, sim. Pode até logo chamar a Aline. Aline, vem cá. E aí? A aluna Aline, o que ele acha? E o que acha da aluna Aline? Ela só precisa ser mais assídua, mais, não mais, no geral. Tá faltando muito. É aquela coisa que eu falei, Ju, que eu venho pelo menos três vezes na semana. Gente, fica um incentivo a fazer exercício físico, não é não, coach? Com toda certeza. Atividade física é comprovado cientificamente que melhora a qualidade de vida de qualquer pessoa que pratica. Show demais, Aline. É por isso que tá com a vitalidade toda, né? Amiga, eu tô tentando, mas eu reforço que dá pra se organizar assim, encaixar afazeres em casa, estudos e trabalho. E vale muito a pena, porque quando eu tô em dia com atividade física, a minha vida melhora de uma maneira, o meu alto astral, a minha autossegurança, que tudo melhora. E vale super a pena. Gente, já vou pegar o gancho e agora vou treinar também. Beijo, tchau! 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 Tchau!